Me dá uma organização de cada caso? Eu tenho que reabrir a sessão, não é? Que sessão é? Deixa eu reabrir. Esse cara é um enciclopédico. Impressionante. Isso aqui é impressionante. Isso aqui dá para fazer uma... Isso aqui tinha que vir um jeito de trazer ele para cá. Vamos lá. Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva. 102ª audiência pública, 4 de dezembro de 2013. Auditório Paulo Cobaiacho. Está instalada a centésima... Segunda audiência pública da Comissão da Verdade, Estado de São Paulo, Rubens Paiva. Dia 4 de dezembro de 2013. No Auditório Paulo Cobaiacho. Para oitiva dos depaimentos sobre Edson Neves Quaresma. Gerardo Magela Fernandes Torres da Costa. Luiz Inácio Maranhão Filho. Informação da mesa, Roberto Monte. Vamos lá, Roberto, sem mais delongas. Memorial. Memorial. Ah, vai... Os três? Edson Quaresma. Então, a Thaís Barreto vai ler o memorial Edson Quaresma. Edson Neves Quaresma. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto. Nós vamos ler as informações que estão no livro Dossier Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil. Edson Neves Quaresma nasceu em 11 de dezembro de 1939, em Itaú, no município de Apodi, do Rio Grande do Norte. Era filho de Raimundo Agostinho Quaresma e Josefa Miranda Neves. Foi morto em 5 de dezembro de 1970. E era militante da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Edson estudou até a quinta série do curso primário em Natal, Rio Grande do Norte. Em 1958, ingressou na Escola de Aprendiz de Marinheiros, saindo como grumete em 1959. Logo em seguida, foi prestar serviços no cruzador Tamandaré. Com a criação da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, Edson passou a integrar seus quadros, atuando como tesoureiro da entidade. O golpe militar reprimiu duramente o movimento dos Praças da Marinha, resultando na prisão e confinamento de Edson na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Por um período de um ano e dois meses. Em 31 de dezembro de 1964, foi expulso da Armada e, após ser libertado, iniciou sua vida na clandestinidade. Viajou para Cuba, onde fez treinamento militar. Regressou ao Brasil em julho de 1970, militando na VPR. José Anselmo dos Santos, o agente policial infiltrado na VPR, conhecido como Cabo Anselmo, estava vivendo em Cuba desde 1967 e retornar ao Brasil em 15 de setembro de 1970. Segundo seu depoimento prestado no DOPS de São Paulo, sem data, na página 9, podemos ler. Em junho ou julho de 1970, vieram José Maria Ferreira de Araújo e Quaresma. Deviam preparar as condições para recebermos. Em setembro, deveríamos vir eu e Evaldo. Mas Evaldo ficou retido por ato indisciplinar. Que desconheço qual seja, fui enviado sozinho. Evaldo ficou retido por ato indire. Evaldo ficou retido por ato indire. O que ele fala na primeira pessoa? Não entendi. O Ivaldo ficou retido em Cuba. Bom, dando continuidade, nós vamos, a partir do livro, do dossiê, contextualizar melhor a morte, do Edson Quaresma. As mortes. Ivan Axelrude de Seixas, em depoimento apresentado à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Segundo o testemunho colhido à época de um motorista de táxi que presenciaram o ocorrido, Fujimori saiu no meio da praça e Quaresma em uma rua de acesso à mesma. Carregado por dois policiais, Quaresma foi agredido na praça até a morte. Fujimori chegou com vida ao doicode de São Paulo. Fato declarado a Ivan pelos policiais de Seu Gravina e Oberdã, quando, em abril de 1971, ele próprio foi preso e interrogado. Ambos foram sepultados como indigentes no cemitério de Vila Formosa, sendo Quaresma identificado com um nome falso. As solicitações de exame necroscópico dos dois foram feitas pelo delegado Alcides Sintra Bueno Filho, e nelas consta terrorista como profissão. Os laudos de necropsia foram assinados por Arishibata e Armando Kanger Rodrigues. Contudo, não foram encontradas as fotos do corpo de Quaresma, o qual chegou em ML quatro horas depois do horário da sua morte. No arquivo do DOPS, do Rio de Janeiro, o documento do Senimar 0364, de 27 de maio de 1971, informa sobre as mortes de Edson Neve Quaresma e Elchitane Fujimori em Tiroteio, no bairro Bosque da Saúde, em São Paulo. Há, nesse documento, o relatório de um informante de nome, Francisco Eugênio Santiago, datado de 21 de dezembro de 1970, de número 1369, que cita os nomes falsos de Edson e Elchitane e acrescenta. Abre aspas. Cinco terroristas presos foram levados ao Instituto Médico Legal para reconhecimento dos dois terroristas mortos. Os cinco foram unânimes em reconhecer Elchitane Fujimori no cadáver de Akira Kojima, mas não souberam dizer quem era o mulato, Celso Silva Alves, que o acompanhava e com ele morreu trocando tiros com a polícia. O mulato foi enterrado com nome falso. Fecha aspas. O documento do Senimar, entretanto, afirma que Celso foi identificado por exame datiloscópico como Edson Neves Quaresma. No relatório da Marinha, encaminhado ao ministro da Justiça em 1993, consta ainda que Edson Neves Quaresma, abre aspas, foi morto ao reagir à prisão na Praça Santa Rita de Cássia, São Paulo, com outro companheiro no dia 5 de dezembro de 1970, às 12 horas. O fato foi divulgado com seu nome falso, Celso Silva Alves. Fecha aspas. O laudo de Edson registra que apenas uma das cinco balas encontradas em seu corpo atingiu a região do sulumbar, sem perfurar órgãos vitais. As outras quatro foram disparadas na cabeça, e uma delas encontrava-se na região auricular direita. A relatora Suzana Lisboa argumentou que dificilmente uma pessoa morreria em um tiroteio com quatro tiros na cabeça. Ela considerou ainda a possibilidade de que a execução sumária desse importante militante da VPR e a ocultação de sua morte tivesse inexo com a necessidade de manter segredo sob a atuação de Cabo Anselmo, como agente policial infiltrado, conforme seu parecer. Abre aspas. Na ficha do IML, a causa mortes, ferimento crâniano por projetos de arma de fogo, choque traumático, No verso, há anotações de 14 de julho de 1971. Envia cópia para o 2º Exército, quartel-general, ofício nº 01-71, datado de 14 de julho de 1971. A assinatura de recebimento, infelizmente, é ilegível. Fecha aspas. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos encaminhou os documentos relativos à morte de Fujimori para a análise do período Celso-Naneve. De acordo com o laudo elaborado por ele, o estudo da trajetória dos tiros comprovou que três dos quatro projetos penetraram a face direita de Fujimori quando seu corpo estava em posição inferior, ou seja, caído ou deitado. Suzana Lisboa anexou ao processo as declarações de José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, localizadas no arquivo do antigo DOPS de São Paulo. Embora seja controversa a data que Anselmo começou a colaborar com os órgãos de segurança, pois há indígenas que tenha se iniciado antes de sua suposta prisão, em junho de 1971, esse depoimento, datado de 4 de junho de 1971, evidencia os alvos de sua perseguição. Abre aspas. Trazi uma mensagem cifrada de apresentação para Carlos Lamarca, e ele deveria dar-me tarefas para desempenhar, explicar o funcionamento da organização, etc. No dia 15 de setembro, encontrei Quaresma, que me disse que não havia nenhum aparelho, nem apoio. Nesse tempo, creio que em meados de novembro, recebi Quaresma com quem me encontrava uma vez por semana. O aviso de que devia seguir viagem para avistar-me com a marca. Às cinco horas da manhã, encontrei-me com Quaresma, na rua Domingos de Moraes, em frente ao Cinema San Remo. Fomos para o Jabaquara, onde nos encontramos com Fujimori. Passei a datilografar com uma máquina que foi dada por Quaresma e que deve estar no escritório de Ivan, Edgar Quino Duarte, uma semiportátil sem tampa. O relatório sobre Cuba. Corri o mês de novembro, quando se deu a morte de Toledo, da Eliene, e pelos documentos publicados, soubemos que Palhano, o Aloísio, citado numa carta que viera da Europa, estava chegando. Efetivamente, Quaresma recebeu-o e fez-me contatar com ele em fins de novembro. Fecha aspas. Baseando-se nos dados reescritos, a relatora concluiu seu parecer. Abre aspas. Agora a Suzana. As mortes de Quaresma e Fujimori, ocorridas pouco tempo após a chegada ao Brasil do ex-Cabo Anselmo, certamente foram decretadas para que não representassem um obstáculo para o acesso de Anselmo ao comando da VPR. Quaresma e Anselmo eram companheiros de muitos anos e foi, através de Quaresma, designado para voltar de Cuba e preparar a vinda de Anselmo, que o infiltrado conseguiu os contatos necessários, que o fizeram chegar a Fujimori e, inclusive, ao Capitão Lamarca. Evidentemente, o Cabo Anselmo não quis assumir sua responsabilidade na morte de um amigo de tantos anos. Não havia motivo para que o fizesse, já que nunca se dispôs a resgatar a verdadeira história, quando se tornou, mais do que infiltrado, um agente dos órgãos de segurança. Mas eliminá-lo, ao que parece, foi uma de suas tarefas primeiras, bem como a de José Maria Ferreira de Araújo, constante na lista oficial de desaparecidos e mortos, segundo a documentação encontrada no IML, de mal súbito. Todos os contatos de Anselmo foram premeditadamente assassinados. Suas mortes foram cuidadosamente planejadas, a fim de não levantar suspeitas, e, na maior parte das vezes, culpados foram eleitos para serem os responsáveis por essas mortes, até que seu trabalho de infiltrado foi finalmente desmascarado em 1973, quando patrocinou o massacre da Chácara São Bento. As reais circunstâncias das mortes de Quaresma e Fujimori ficam para um outro momento, já que os principais arquivos da repressão ainda não foram abertos. Há, certamente, outras fotos, outros fatos elucidativos. Certo é que a versão oficial dos órgãos de segurança é falsa, contestada pelo depoimento do ex-preso político Ivan Seixas, pelo laudo do período Celso Nenevê e pelo traiçoeiro trabalho de José Anselmo dos Santos. Fecha aspas. Os casos foram relatados em conjunto, mas as votações foram diferentes. O caso de Edson Neves Quaresma foi aprovado por quatro votos a favor e três contra. Os do general Oswaldo Pereira Gomes, Paulo Gustavo Gunei Branco e João Grandino Rodas, em 30 de janeiro de 1997. O de Oxitano e Fujimori foi aprovado com seis votos favoráveis e um contrário, o do general Oswaldo Pereira Gomes. Excelente. Ah, que história triste, meu Deus. Boa tarde a todos e todas. Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade de São Paulo. Eu vou ler o memorial do Luiz Inácio Maranhão Filho. Luiz Inácio Maranhão Filho foi desaparecido em 3 de abril de 1974. nasceu em 25 de janeiro de 1926, em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Militava na organização política Partido Comunista Brasileiro, PCB. Era casado com Odete Roseli Garcia Maranhão. Advogado, professor do Ateneu Norte-Rio-Grandense. Havia estudado na Fundação José Augusto e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Colaborou com diversos jornais, particularmente o Diário de Natal, e publicou vários artigos na revista Civilização Brasileira. Em 1945, entrou para o PCB. Em 1952, foi preso pela Aeronáutica, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e foi muito torturado. Sua história constituiu um capítulo do livro A História Militar do Brasil, de Nelson Werneck Sodré. Em 1958, foi eleito deputado estadual pela legenda do Partido Trabalhista Nacional, PTN, desempenhando o mandato até 1962. No início de 1964, visitou Cuba a convite de Fidel Castro. Ao voltar com o golpe de 1964, Luiz Inácio foi preso e submetido à tortura. Ficou preso na ilha de Fernando de Noronha, juntamente com Miguel Arraes, ambos caçados em seus direitos políticos. Ao sair da prisão, passou a viver na clandestinidade, no Rio de Janeiro. No 6º Congresso do PCB, em 1967, foi eleito membro do Comitê Central. Atuou muito próximo da Igreja Católica. Mantinha contatos com Roger Gauraudi, filósofo filiado ao PCF. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Luiz Maranhão foi preso no dia 3 de abril de 1974, numa praça em São Paulo, capital. Pessoas que presenciaram a cena informaram que ele foi algemado e conduzido por agentes policiais. Providências tomadas por seus familiares. Odete Maranhão, sua esposa, constituiu como advogado Aldo Linze Silva. Buscou informações em diversas delegacias, entidades e autoridades. Conseguiu até uma audiência com o general Ednardo Dávila, então comandante do 2º Exército, que lhe disse ter procurado Erasmo Dias, coronel do Exército e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas não houve nenhuma informação. Eles lhe garantiram que Inácio não estava sob a responsabilidade de seus comandos. Seu nome consta no anexo da Lei 9.140, de 1995. Seu caso foi protocolado com o número 043, barra 96. Essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, de 1964 a 1985 do IEV. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou fazer a leitura do memorial do terceiro caso de hoje. Gerardo Magela Fernandes Torres da Costa, assassinado em 28 de maio de 1973. Gerardo nasceu em 1950 em Caicó, Rio Grande do Norte, filho de Luiz Fernandes da Costa e Francisca Jandira Torres Fernandes da Costa. Foi morto em 28 de maio de 1973. Gerardo era poeta e jornalista. Durante o período em que residiu em Itu, São Paulo, participou do jornal Bidu, Gazeta Poética e Política que mobilizava a juventude daquela cidade do interior paulista. Depois, passou a morar em Sorocaba, onde prestou exame vestibular na universidade local, tendo estudado até o quinto ano do curso de medicina. Como estudante universitário, engajou-se no movimento estudantil, sendo eleito presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Sorocaba. Era amigo de Alexandre Vanuque Leme, estudante de geologia na USP, assassinado pelo DOECOD de São Paulo, em 17 de março de 1973. Dados sobre sua morte. Segundo a versão oficial registrada no laudo de necrópsia, em que seu nome aparece grafado como Geraldo, teria se suicidado atirando-se do viaduto do Chá, localizado no centro de São Paulo. A causa da morte foi atribuída a traumatismo crânio-encefálico. Paradoxalmente, o laudo oficial não registrou nenhuma outra fratura ou mesmo escoriações, prováveis em alguém que teria caído de uma altura razoável. O laudo foi assinado pelo Otávio Andréa, legista responsável por diversos laudos falsos de morte de prisioneiros políticos, a exemplo de Luiz Eurico Terreira Lisboa, morto sob tortura em 72, na cidade de São Paulo. Localização do corpo. Gerardo teria sido enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo, com o nome de Geraldo. Em 27 de outubro de 77, foi exumado e, em seguida, reinumado na sepultura 537, quadra 8, Gleba II, do mesmo cemitério. Gerardo Magela não constava da relação de mortos e desaparecidos políticos do Brasil e seus familiares não foram localizados. As informações foram colhidas pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, na documentação encontrada nos arquivos do extinto DOP São Paulo, e confirmadas pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Alagoas, do Rio Grande do Norte. retificando. Dados extraídos também no dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, do IEV. Onde ele estudava? Em Sorocaba, não é? Ele morava em Sorocaba. A dona é de Sorocaba. É, eu conheci. Você conhecia ele também? Conheci. Sabia que esse menino tinha sido morto. Ele era muito amigo do Alexandre. Ele fez medicina em Sorocaba? Isso, magrinho, alto. Menina, não sabia. Estou sabendo agora que ele foi morto. A gente estava ensaiando uma peça no Teatro São Pedro e ele foi lá. Uma tarde. Estavam fazendo frecaneca e ele foi lá ver. Bom, vamos lá. Cai na real. Vamos lá. Roberto Monte, com a palavra. Não tem uma foto desse menino? Não tem. Mas na faculdade tem. Tem? Tem. Na PUC. É, na PUC. Sorocaba. Ah, eu quero. Sim. Precisa falar com o tio do Alexandre ou com as irmãs. Seu professor Aldo. Precisa recuperar a história dele. Agora que eu estou lendo. Primeiro, eu queria fazer um contexto mais amplo, depois eu entro de um em um. Veja só. Dos 164 casos que vocês estão pegando aqui, eu fiz um levantamento que nós temos aqui cerca de sete pessoas que são nascidas no Rio Grande do Norte que estão aí. Tipo assim, Edson, Emanuel Bezerra, Gerardo, Irã Pereira, é de Caicó também, Luiz Inácio Maranhão Filho, Vigílio Gomes da Silva e Zoé Lucas de Brito Filho. Viu, Amelinha? Eu estou falando dos 146, sete. É 164. 164. É sete que são do Rio Grande do Norte. Agora, você falou que Lígia Salgado, ela estudou aqui. Por coincidência, eu estive, terça-feira, eu estive no Rio e peguei um material bem completo sobre Lígia Salgado, que foi feito por João Ricardo. Então, eu estou com esse material todinho, todo o que eles fizeram lá, tudo bonitinho, sobre Lígia Maria Salgado Nóbrega. E também, a família também não quer muita conversa. Então, veja só, desses sete, na verdade, esses sete fazem parte de um rol de cerca de 11 pessoas do Rio Grande do Norte, esses sete, e mais. A Natália de Souza Alves de Melo, que era do PCBR e foi morta em Recife. Depois, a gente tem José Silton Pinheiro, que também dá aquela turma do PCBR, que foi morto lá no Rio de Janeiro. Lígia. E tem um nome, um novo nome que apareceu, que nos passou foi Dermi Azevedo, que a gente não está com muitos dados. Mas, segundo Dermi, existe um marinheiro de nome Luiz Pinheiro, que é desaparecido. Ninguém tem mais notícia desse rapaz. A família não quer papo. Isso aí que está um pouco... A gente está tentando chegar até um cunhado, um negócio assim, para saber como... Se vocês, digamos, tiverem contato com esse pessoal ligado à Marinha, sabe? Eu vou pegar mais dados com o Dermi para saber quem é. É a VP ou é a... Geralmente deve ser VPR, né? Então, quer dizer, de qualquer maneira, esse Luiz Pinheiro talvez seja o que a gente não tem praticamente nada. Eu diria o seguinte, realmente, hoje pela manhã, o jogo foi muito interessante. Eu diria que talvez de tudo que a gente vai trabalhar desse universo do Rio Grande do Norte, eu acho que dificilmente a gente vai ter tantos detalhes como no caso específico de Zoé. Um outro que também já chega a ser um pouco parecido com o de Zoé é o de Gerardo Magela. Porque, inclusive, parece que tem muita coisa similar, né? Quer dizer, era um cabra também caladão, que morava em tal lugar, que depois morre, ninguém sabe nem dizer qual o partido. E isso tem um outro acordo, que a família recebeu os restos mortais, enterrou e diz o seguinte, esse recorte aqui, que vocês não tinham, por coincidência, um cabra amigo nosso... Vou dar para você um exemplo. Em 1990, 89, a gente fez um horário eleitoral da frente lá. Era tão pobre o nosso horário eleitoral que a pessoa dizia, rapaz, está faltando luz. Aí um cabra lá apareceu e chegou com um banho de luz. É exatamente Rosimar Cunha, que depois ficou grande amigo nosso. Depois a gente descobriu que o pai de Rosimar era exatamente esse senhor que está aqui, que tinha sido aparentado também de Gerardo Magela, que ia lhe dar novos dados, né, Amelinha, que está ali? Quem era Gerardo? E o próprio Adriano disse que conheceu o cabra. Quer dizer, a gente está contando a informação que a gente não tinha mesmo. Então, dessa relação de onze que a gente tem, eu não vou considerar que de Jaume... Eu conheci esse menino, ele é muito jovem, muito jovem. Olha, eu estou falando de apoio. É o seguinte, o Gerardo Magela, como que a gente chegou? Nós fomos fazer a pesquisa no Instituto Médico Legal. E quando nós chegamos nesse nome, Gerardo, que foi em 1973, estava um T de terrorista. Isso é o que chamou a atenção. Porque quando você vai no IML, está cheio de laudos, necroscópicos e tudo mais. Agora, o T de terrorista não era de todo mundo. E o dele tinha um T de terrorista. Aí nós achamos estranho e fomos... Tinha alguma coisa de... Acho que tinha de que ele nasceu em Caicó, no Rio Grande do Norte. Acho que tinha a identidade dele. Inclusive, o tio dele é um dos grandes chefes políticos, digamos, conservadores. Para você ter uma ideia, a Luísio Alves, que era o grande líder lá do Estado, a referência na região do Ciri Dora, a Manau Torres. É o tio, não é? É o tio dele. Então, mas aí eu acho que eu entrei em contato com você, eu entrei em contato com você por causa de Caicó e o Grande do Norte. E você pôs em contato com esse Gonzaga, que é esse jornalista. Esse jornalista que faz a matéria. Porque o Luís Gonzaga, ele vai... É muito importante essa matéria, porque essa matéria dá um rumo para a nossa pesquisa. Porque quem descobre que houve um acordo entre a família e o Exército foi esse Luís Gonzaga, que eu me lembro. Ele descobriu, ele colocou lá, e essa matéria deu rumo. E, quando nós vamos tentar buscar essa família, parece que não se fala mais nisso. Como essa família de hoje de manhã, que é 41 anos sem falar no assunto, essa família está mais ou menos nessa situação. 40 anos até agora. Isso que eu queria saber, se você conseguiu. A gente está pensando em fazer uma audiência pública do nosso comitê em algumas cidades. E, como Caicó tem dois, quer dizer, você tem Irã, você tem Gerardo e você tem Zoé. Então, a gente já fez uma primeira, uma pré-conversa com a Câmara Municipal, a gente vai voltar agora para fazer isso e a gente pode retomar a história de Zoé já com esse tipo de coisa. Mas sabe que esse Gerardo, um dia eu conversei com a dona Eglia, a mãe do Alexandre Vanuco, que disse que esse menino era relacionado com o Alexandre Vanuco. E a dona Eglia disse que já tinha visto mesmo esse caso, assim, esse menino. E que ele tinha morrido dessa forma, mas que ninguém comentava. Ela nunca conseguiu saber muitos detalhes, porque a família parece até que se mudou, ou se fechou, não falou mais. O que acabou? Ah, você acabou? Era bom você dar o seu documento sobre ele. Bom, primeiro, eu preciso confirmar se aquele estudante de medicina que vinha às vezes para São Paulo era ele mesmo, que estava na faculdade, vê a foto. Eu não posso, não posso? É, magro ou ele é? Magro ou ele é? É. Ou acordou, ele não me lembro. Eu sei que é magro ou alto. Já vi ele... Já vi ele aqui em São Paulo, sim. Já tinha visto, não sabia nem que ele já havia morrido. Bom, mas então precisamos fazer a pesquisa. Eu não posso dar um depoimento. A última vez que eu o vi foi quando ia estrear uma peça no Teatro São Pedro, que o Celso Frateschi estava fazendo, que era sobre Frei Caneca. Foi uma tarde que antecedeu a estreia. Preciso ver a data da estreia dessa peça para poder falar. Mas vamos lá. Então, retomo o depoimento. Então, veja só. Quer dizer, desse universo dos 164, a gente pegou sete, dos quais dois não estão nem na relação. No caso de... Eu acho que Zóé, eu acho que deu uma... Muita coisa saiu, não é? E vamos ver se a gente pega essa questão de Gerardo Magela, para a gente retomar lá para as bandas de Caicó, para ver se a gente pode puxar algum... Então, eu vou te dar, como aqui é nosso muito, é o soldado de trabalho, vou te dar uma dica no ar, falando no microfone e gravando. Nós temos que passar o contato para ele, do tio, do Alexandre Vanucchi, o professor Aldo Vanucchi, e talvez das irmãs, das irmãs, que são mais traumatizadas, praticamente não tratam desse assunto. Mas o tio, embora muito velhinho, ele é ligeiro para caramba. Porque tem que ir lá na PUC e em Sorocaba, na faculdade de medicina, e achar o prontuário desse menino. Esse menino. E aí, veio com o Paulo Vanucchi, alguém que ajuda a fazer essa pesquisa, para a gente fazer uma audiência específica. Eu não me incomodaria de ir para Sorocaba, mas só pedir ajuda para os familiares lá do Alexandre, para achar esse menino aí. Se você levantasse esse material, depois a gente fizesse alguma coisa em Caicó, seria de impacto. Mas veja só. Então, eu estou partindo desse universo de pessoas, com o detalhe que todos foram mortos fora do Rio Grande do Norte. Espera aí, aí precisava ver quem estudou com ele, que está lá em Sorocaba. Vê com aquela antiga vereadora, a Yara Bernardi, para ela ajudar. Ele é uma pessoa correta, séria. O Raul, que era vereador também, o Raul Marcelo. Tá bom, vamos lá. Todas essas pessoas que a gente está citando aqui, digamos, todas foram assassinadas, mortas, fora do Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, quando a gente vem para cá, é que a gente vem atrás de material. No caso de Zoé, ele acaba sendo atípico em função de as pessoas morarem aqui. Mas veja só. O que foi, qual a estratégia que a gente fez para abarcar todo esse tipo de coisa? Há negócio de dois anos e meio atrás, a gente começou a montagem do nosso grupo, que a gente disse que tem o nome de comitê, mas, na verdade, é uma articulação, que a gente achou melhor, primeiro, levantar o material, que a gente começou a levantar esse tipo de coisa, desde a época da comissão do governo de Erundina e da volta de Emanuel Bezerra, que foi quando eu conheci a Melinha, a gente começou a trocar esse tipo de informação. Esse grupo, a gente começou também a trabalhar de uma forma tal que a gente chegasse até duas comissões. A primeira comissão está saindo agora, dia 13, é a comissão municipal, na verdade, da cidade natal, já está montada, toda bonitinha, e, na sequência, a gente quer fazer a comissão estadual. Então, para fazer isso, a gente partiu de informação para que desse respaldo a esse tipo de coisa. Então, a gente fez um amplo levantamento de todos os relatórios que aconteceram após 1964. No Rio Grande do Norte, nós tivemos cerca de sete a oito relatórios. Nós tivemos aquele que a gente mostrou aqui, que é o relatório Veras. Então, a gente teve o relatório... Que é o livro. Especificamente, o governador Aluísio Alves, ele contratou, em 1964, dois policiais com curso no FBI. Exatamente os dois que assinam ali. Então, foi esse pessoal que fez o verdadeiro terror lá no Rio Grande do Norte. Então, houve uma casadinha entre o relatório Veras, que era o pessoal do governo do Estado, com os policiais. Um que era o Veras, ele era o chefe da Polícia Civil, depois vira deputado, presidente da Assembleia, e chega a ser vice-governador. E o outro era... O Domingos, ele era da Polícia Militar. Esse pessoal era extremamente barra pesada. E eles fizeram uma triangulação, porque... Quando fala Veras, é o relatório de Aluísio Alves. O relatório dos IPMS, o federal, foi de um capitão de nome, Capitão Lacerda. Então, eles ficavam trocando informação. A nível federal, que era o Lacerda, a nível estadual, que era o Veras. Com o detalhe, que aconteceu o seguinte, como a grande expressão da esquerda, lá no Rio Grande do Norte, era o prefeito de Jaume Aranhão, o que aconteceu? Quem ficou no lugar do Djalma foi um almirante de nome Técio Rebelo. Técio Rebelo, para detonar Djalma, ele fez duas comissões. Uma comissão que era, como fosse municipal, mas era todo o esquema do Senemar, e uma outra comissão, que era só para ver a situação financeira. Se você olhar direitinho, de Jaume Aranhão, ele teve quatro com IPMS. Ele teve o Veras, o Lacerda, e os dois da própria prefeitura. Quer dizer, no momento que a gente pegou só os relatórios, mas quando a gente teve acesso ao material do Brasil Nunca Mais Digital, e dos 707 processos, 14 são lá do Rio Grande do Norte, que dá negócio de 14 mil páginas. E, com o detalhe, a gente sacou desde o início que o principal desses 14 era o BNM 46. Porque, como não existia em outros estados, dizem que Lacerda fez alguma coisa parecida, como não existia as comissões estaduais, aquilo que era estadual entrou dentro junto com o federal, o pessoal do CGI, aquele negócio todo. Então, no 46, diz-se que tem o relatório Lacerda, tem o relatório Veras, e lá dentro eu descobri um outro que ninguém sabia que existia. Estou falando em termos de documento, que era o relatório do... Como é o nome? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou dizendo isso aqui, tudo e que depois eu entro aqui nas pessoas e começo a localizar onde entra cada um desses. Então, a UFRN, a gente imaginava que o reitor da época tinha feito uma comissão, mas, quando eu fui ver lá no BNM Digital, era dentro do esquema dos milicos. Fizeram mais de 600. Não era aquela comissão que a gente imaginava que tinha sido do reitor, mas era um major com um capitão. Então, a própria comissão da Universidade ficou surpresa, que a gente pensava que era a comissão feita pelo então reitor, Onofre Lopes da Silva, quando a gente veio, era outra figura. Então, a gente fez esse levantamento todinho, e, além disso, tem mais outro, que o que acontece é o seguinte, o primeiro, eu diria o seguinte, depois de 64, quer dizer, dá o golpe, então, o IPM, Veras, Lacerda, os da Prefeitura, esse e o próprio da Universidade, todos são, é, pós o golpe. Agora, teve duas, duas exceções. Em 1968, houve uma ocupação de um restaurante lá, universitário, que foi chamado um inquérito do RU. Se não tivesse tido o golpe, aquilo não tinha dado nada. Se você for pensar, a primeira prisão de todo aquele pessoal que vem depois de 64, todos eles, a primeira de Emmanuel Bezerra, de Juliano Siqueira, Luciano Almeida, todo esse pessoal, eles entram, são indiciados aí. Pronto. Então, aí tem um outro que a gente descobriu, que esse é muito interessante, que é, como o período da comissão é de 46 a 88, no Rio Grande do Norte, em 1953, teve um verdadeiro escândalo, que foi um campo de concentração na base aérea de Parnamirim. Então, para entender isso, você tem que entender qual o contexto. Em 1935, teve a insurreição de 35 no Rio Grande do Norte, 80 e tantas horas de insurreição, e a questão da Guerra Fria. Aí, eu vou dizer agora, nisso tudo, a gente levantou todos esses relatórios, e a gente trabalhou o seguinte, vamos criar o RN Nunca Mais. Depois que a gente montou a ideia do RN Nunca Mais... O Natal também foi a base aérea da Segunda Guerra Mundial, não é? Exatamente. O trampolim da vitória era a maior base americana fora dos Estados Unidos. Subia e descia 300 fortalezas por dia. Aí, o que acontece nisso tudo? A gente faz o RN Nunca Mais, e, a partir daí, a gente monta dois ABCs. O ABC dos Reprimidos e o ABC dos Repressores. Para você ter uma ideia, eu já estou com cerca de, aqui, quase 400 nomes dizendo aonde, qual o processo que o cabra tem. Na sequência, a gente fez um levantamento de toda a bibliografia e questão de memória oral, que eu acho que a gente chega até uns 500 nomes. Agora, quando a gente chega nos dois ABCs, Adriana, a gente começa a ver coisas muito interessantes, porque a gente começa a criar uma linha do tempo. Vou dar para você um exemplo. Em 1953, dezembro de 1953, fazem essa repressão lá. O pano de fundo, qual era? O petróleo é nosso e a questão do Partido Comunista na clandestinidade. Luiz Inácio Maranhão Filho está morando em Recife, escrevendo e denunciando isso. Ele é sequestrado e entra no maior cacete. Eu diria o seguinte, o que aconteceu em Natal, em 1953, eu só encontro alguma coisa parecida naquele livro vermelho do Brasil Nunca Mais, em termos de coisa barra pesada. Não aconteceu em 1964 o que aconteceu em 1952, 1953. O que aconteceu nisso tudo? Luiz Inácio Maranhão Filho preso, uma patrulha do exército prende doutor Vupiano Cavalcante, que é um dos comunistas históricos. Quem é que prende Vupiano Cavalcante? Um sargento de nome Genário Alves da Fonseca. Olha só para você ver como fica a linha do tempo das coisas. Em 1953, Genário, é sargento, sai dando pescoção em gente. Em 1964, ele já é o presidente da comissão de inquérito da UFRN. Em 1970... Não, ele era ex-sagento, como diz o povo da Luizeta, ex-sagentão. Ele era sargento, fez farmácia, farmácia. Então, ele já faz... Quer dizer, em 18 anos, ele sai de alguém que reprime ao reitor da maior universidade do Estado. Então, isso, com o detalhe o seguinte, pegando quem? Luiz Maranhão, que começa preso em 1953, é preso em 1964, e acaba naquela fazenda, na usina lá do Estado do Rio, totalmente trucidado. Então, quer dizer, a gente começa a sentir que tem toda uma conexão entre quem reprimiu e foi reprimido. Existe um torturador que era muito... que, na verdade, era o subcomandante da base aérea de Natal, Roberto... Como é o nome? Esse cara, aquele que matou o comandante da base aérea de Canoas, que deu... Sim, esse cara foi quem deu o... Foi o... Ele... Ele que deu a metralhada. Ele era o... 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 o vice-comandante e aquela mesma história que... Lembra aquela história que tentaram derrubar o avião de Jango? É o mesmo cabra. Então, quer dizer, a gente começa a sentir... E é que eu estou pegando num estado pequeno que a gente começa a ver que o... o... quem reprime, quem é reprimido está na mesma linha do tempo. Então, no meio disso tudo, a gente... a gente começou a... 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 a sacar esse negócio da nossa... nosso ABC, ele... Porque, na verdade, a gente está falando aqui de onze casos que são mais barra pesada, né? Morte e tal. Mas a gente também tem um outro universo tão importante quanto que é um universo que a gente vai ter de trezentos a quinhentas pessoas e que eram as lideranças. se você... Quando a gente pega a história dessas trezentas pessoas, eram as pessoas que participavam de todos os movimentos, ganhavam tudo. Então, os perdedores são os que estão ocupando todos aqueles... aqueles... aqueles espaços que se tinham anteriormente. E, com detalhe, quando você chega nesses próprios IPMS, então, todos eles estão ali entregando todo mundo. Então, isso é... Ficou, assim, um lance bem legal que a gente está partindo dessa visão mais sistêmica de saber que tem onze, que é a expressão do... Roberto Hipólito da Costa. Esse cara, sem saber que... Aí eu fui procurar o Roberto... Esse cara é um assassino coronel... E daquele que vibra. E a gente descobriu que ele é nome de escola aqui em Campinas. Essa galera de 52, 53, que botou para quebrar, eles são o nome do terminal... Esse coronel morreu de câncer, esse filho da mãe. Mas esse coronel é o coronel. É. Aí o que é que acontece? Quando a gente foi olhar os nomes daqueles que estavam envolvidos, tipo assim, o bravo Câmara, ele começou a torturar em 52, 53, depois que ele foi fazer a escola lá dos gringos. Então a gente vê quem foi reprimido e quem foi repressor, nessa linha do tempo que a gente está partindo desses relatórios, há uma certa lógica de quem bateu, quem dançou. E com o detalhe que a gente começa também, além dos... dos que foram mortos ou coisas mais dramáticas, você também tem toda aquela geração que fazia política que todo mundo foi preso, quer dizer, a gente está trabalhando com esse universo que talvez seja de 11 que morrem e a grande maioria fora. Tipo assim, o negócio pegava, tipo, a Natália foi morar em Recife, Silton foi para o Rio e por aqui. Agora tem também aquele 300 a 500 que a gente está fechando que esses também... Então é um pouco esse universo que eu diria que estão hoje esses nomes que a gente está falando aqui. Então, no caso específico de Edson Neves Quaresma, se você pegar a história de Edson Quaresma, é um pouco a história daquela turma dos marinheiros. Eu lembro que quando a gente fez a volta de José Manuel da Silva, lá em Toritama, que já foi um pouco o know-how que a gente teve de volta de Emmanuel Bezerra, um deles falou, rapaz, naquela época o seguinte, a grande maioria dos marinheiros, porque eram nordestinos, porque era a forma, da mesma forma que o Manu, o irmão mais velho de Zoé entrou, era a forma que tinha, que eu acho que era menos disputado o esquema da marinha. Se você olhar direitinho, a grande maioria dessa galera da associação de Marieira é tudo nordestino. O próprio Anselmo é alagoano. Pronto. Então, é um pouco essa lógica. Então, a vinda do Edson Neves quaresma é um pouco isso. Quer dizer, é quase que uma... Quer dizer, é outra forma de você sair fugindo da seca. Alguém falou que hoje que fugiu duas vezes da seca. No caso de Luiz Inácio Maranhão Filho... O cara que não fugia para a igreja, fugia para... Era. Para se alistar. saiba... Exatamente. Era a parte ou o Partido Comunista quem formava os quadros. No caso específico, a ideia que, na verdade, de Edson Quaresma, a Melinha, a gente tem muito mais histórias dele quando era bem mais novo. Que tem um músico lá do Rio de Janeiro que fez uma música sobre Edson Quaresma, chamada Micanto. Esse cabra cantava lá com João Nogueira. Ele foi lá conversar com Edson Quaresma. Quem era Edson Quaresma? A ideia que eu tenho de Edson Quaresma é um cabra vivo. Um cara ladino. Um cara que vinha fazendo conexão de Marighella com Lamarca não pode ser um imbecil. Tem que ser um cara muito vivo. E ele começou a vida dele vendendo peixe lá na feira do Alecrim. e esse cara foi lá conversar. Então, as histórias que a gente tem de Edson Quaresma é muito mais ou ligada à galera dos marinheiros ou por aqui, porque por lá a gente não tem muito. Quer dizer, a gente conseguiu localizar Dona Geralda, que é a irmã dele e tal. E como é que apareceu, tanto que você olhar direito, as primeiras versões daquele livro de vocês, Edson Quaresma era tido como fosse gaúcho. Aí um dia um vereador lá de Natal chegou na casa que Dona Geralda é eleitor dele e disse quem é esse aqui? Esse é meu irmão que nunca... É o cara que nos procurou. Aí quem descobriu que Edson Quaresma era marinheiro e era de Itaú, do interior do estado e era norte-jio-grandense. Quer dizer, são essas coisas meio malucas que a coisa vai rolando. O caso de Luís Maranhão Luís Maranhão, na verdade, era um dos grandes quadros. Luís Maranhão era a pessoa que fazia a conexão entre... Se você pegar aquela civilização brasileira, não só de Roger Garroudi, mas ele fala também que a conexão entre o Partidão e a Igreja Católica era exatamente Luís Maranhão. E Luís Maranhão era um dos caras que era cotado para suceder Luís Carlos Prestes. E Luís... Agora, Luís Maranhão realmente é tido... Inclusive, a Comissão Municipal da Verdade chama-se Luís Inácio Maranhão Filho. Porque Luís Maranhão é... Digamos, é... É aquele cabra que parece assim meio Che Guevara de... Sem... Sem... A parte de Che barra pesada, que era o cara que conversava com todo mundo, tal, né? O que que acontece? É... Luís Maranhão, ele fez, ele fez uma grande conexão, imagina um Dalmo da Lari ligado à Congregação Mariana. Esse era um cabra lá de Natal chamado, é... Professor Ulisses de Góes. Ulisses de Góes era a grande liderança, é... da direita, camisa verde, mas era o cara muito considerado e que eles... Quer dizer, existe um livro chamado A Grande Aposta de Luís Inácio Maranhão Filho, feita por Conceição Góes, que é a mulher de... daquele... O cabra que foi o grande idealizador da campanha de... Pernichão também disse a Pernandaleia, que chama-se Moacir de Góes. Então, Luís Maranhão já é esse cara que fazia essas armações. Quer dizer, o Ulisses de Góes, que era o Carola da igreja, fez, na Irocas, um sindicato e fez cooperativa com o Partido Comunista. Então, quer dizer, isso já é final dos anos 50 com os anos 60. Então, Luís Maranhão, ele tem a ver tudo com essa questão do Pernamirim. O livro está parecido e te deu um azar danado, que eu joguei todas as fichas conversando com o Gilnei. Esses livros aqui, praticamente todos já estão feitos. Agora, a gente não está conseguindo fazer. Se não for, vai sair em PDF mesmo. Aí, o que é que acontece? Luís Maranhão, ele tinha esse grande lance. Quer dizer, quando você fala de Luís Maranhão, é como se você estivesse falando assim, meio de um santo à esquerda. Sacou? Porque ninguém fala de Luís Maranhão assim como não fosse um cara que era uma grande figura, etc, etc. E ele era o irmão de Jaume. E a mãe dele, dona Salomé, era a parteira da cidade. Quer dizer, é uma figura e casou com Dona Odete. Dona Odete Maranhão era, digamos, aquela, uma figura já na faixa dos 30 anos, médica, e que se apaixonaram. Inclusive, a gente fez agora um, está para lançar um livro, que Dona Odete já morreu há uns 10 anos, mas há uns 15 anos atrás nós fizemos uma gravação com Dona Odete que é muito interessante. Alguns anos atrás tinha um cantor de nome Tico da Costa. E Tico, a gente teve uma ideia de fazer um CD de música chamado Cirando de Todas as Paixões. Então, a gente ia pegar 13, 13 personagens da história do Rio Grande do Norte, dos quais apenas um era vivo, que era Vicentinho, que era da cidade de Acari. E a gente saiu pegando de um em um. A gente pegou exatamente Luiz Maranhão, sim, e que começou a aprender a se politizar como um senhor expedito nas comunidades de base. Aí o que que acontece? Eu estava dizendo o quê? Assim, aí a gente saiu entrevistando esse povo todo, porque eu sempre fui muito impressionado que a minha avó, eu sempre gostei de falar com gente velha, a minha avó falava muito do como era bonito a relação de Luiz com o Dona Odete, porque eles ali sempre eram com força a última vez. E eu fiquei sempre muito cermático com aquilo ali, disse, um dia eu vou gravar isso. E gravei. E quando terminou, o Dona Odete ficou, achou ótimo. Ela disse, meu filho, foi a melhor forma que eu falei de Luiz. Ela começa a dizer, como começou a namorar com Luiz, eu acho que eu tenho até o áudio aí. Então, ela começa a falar disso aí. Quer dizer, na verdade, a gente está pegando muito mais do Luiz. Porque todo mundo fica nessa, todo mundo acaba virando super-homem, todo mundo não tem erro nenhum, né? Mas parece que militante deixa de ser até humano, né? Então, acho que a gente pegou esse lado, esse lado, assim, do homem, do homem Luiz Inácio Maranhão Filho, que é uma figura extremamente considerada. E, agora, lá em São Paulo também, a gente também está querendo pegar material sobre Luiz em relação à usina. Porque apareceu uma história interessante, que os sem terra fizeram uma ocupação lá, e o nome da ocupação é Luiz Inácio Maranhão Filho, que eu achei, assim, muito legal, muito sintomático. E, com outro detalhe, o desaparecimento de Luiz, ele tem muito a ver com Irã Pereira, porque os dois eram do Comitê Central. Se você for pegar direitinho, eu assisti àquela audiência pública que vocês fizeram sobre Irã e... É, o mesmo jeitão das coisas, né? deixa eu ver mais, Edson, Luiz, Irã, Gerardo Magela, que eu acho que talvez a gente possa jogar, quer dizer, na verdade, eu estou aqui muito mais para captar informação, porque as informações estão aqui. Mas, no caso específico de Gerardo, se a gente juntar esses Vanuk lá do interior com esse povo de lá, talvez a gente possa levantar algum tipo de material. O caso específico de Lígia Salgado, a gente trouxe muito material, que eu acho que estou falando, eu estou raciocinando em termos do RN nunca mais, eu acho que está bem completinho. Agora, deixa eu ver mais o que é que eu posso dizer. Em termos gerais, eu acho que, digamos, essa minha vinda aqui vai ser interessante do seguinte aspecto. Eu acho que de tudo que a gente vai levantar, acho que é a questão do feitio da Comissão Estadual, Municipal, que vai ser agora dia 13, está sendo lançada, e a gente teve assim lá em Natal. Então, a gente começou, a gente passou praticamente um ano. Agora eu posso falar, porque a gente tem aqui com muito jeito, porque, veja só, se você pegar aqui, nesse coleção repressão no RN, o que é que eu digo? E quais as novidades? A novidade desse relatório Vera, a Luísa foi eleita, tal, porque o prefeito é sobrinho de a Luísa Alves. Então, a gente tinha aqui com muito jeito para não espantar. Então, a segunda coisa, o pai do prefeito dizem que tocou fogo na campanha de pé no chão. Quer dizer, isso aqui tudo é o que eu vou dizer. A campanha de pé no chão também se aprende a ler. Algumas tocaram fogo. Dizem que o pai do atual prefeito, que tem fama de tocar fogo nas coisas, está envolvido. Isso aqui tudo é o que eu estou dizendo, vai ser um grande agito, mas como a comissão já está feita, então, tranquilo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer a comissão com detalhe. A gente fez um negócio todo bonitinho, com toda a paciência do mundo. Ano passado, primeiro turno, segundo turno, carta, assina, aquele negócio todo. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma comissão legal de sete, de sete membros. A gente conseguiu cinco do nosso lado, posso dizer, do nosso campo. As cinco a dois. É, porque, não, e ficou uma comissão legal, quer dizer, ficou uma comissão dessas bem, digo assim, sem ser muito assodada. Mas, quem ficou? Horácio Paiva, que é o fundador do movimento de direitos humanos do Rio Grande do Norte, que foi o que eu venho da comissão de paz. O vice, a gente botou, naquela secretária da comissão da amnistia. Do nosso grupo, a gente não botou, nem eu, nem ninguém, a gente botou dois pesquisadores, que é quem vai dar a linha toda, e acabou entrando o cara do PCdoB. O próprio prefeito botou duas figuras interessantes. Uma delas, inclusive, amiga de Luiz Maranhão. Agora, sabe aqueles amigos que só ganham dinheiro e ficam falando bem, mas, de qualquer maneira, é amigo, disse amigo. E um outro é, um dos braços, um dos braços fortes de Djalma era um cara chamado Roberto Furtado, que foi, inclusive, o advogado dele. Entrou, os dois já estão na fase dos 80, entraram numa certa simbologia, e a gente também, eu acho que ficou, assim, uma comissão legal. Uma outra coisa que nos ajudou muito nesse tipo de reflexão é que, há negócio de dez anos atrás, nós conseguimos um acervo muito interessante, que é o acervo da doutora Mércia Albuquerque. O material de Mércia realmente é muito, muito legal. E aconteceu da seguinte forma. Você sabe que santo de casa não faz milagre, não é? Meu irmão foi morar em Recife, ficou muito amigo de Mércia, trabalhou com Mércia, e Mércia nunca tinha sido homenageada em Recife. Aquela mulher, ela é, essa é uma pessoa que tem 500 sentenças, não é qualquer pessoa. Uma pessoa que diz assim, olha só, para vocês entenderem, quem é Mércia Albuquerque. Gregório Bizerra, torturado por Vilóquio no meio da rua, no cacete, ela diz assim, a partir de agora eu vou defender esse povo. Chega para o marido, Otávio disse, nego velho, o negócio é o seguinte, a partir de agora eu vou defender esse povo. Você vai ficar comigo? Sabe qual foi o acordo? Ele segurava onde a partir daí ela ia, quer dizer, é uma coisa que é muito impressionante esse negócio de Mércia. Agora, Mércia, inclusive, é uma pessoa muito pouco, eu acho, valorizada em Pernambuco. Porque todo mundo fala de todo mundo, mas você fala muito pouco de Mércia. e não é à toa também que esse material veio com a gente, que a própria família também é meia sentida, porque nunca deram o apoio e tem outras cositas aí no meio. Mas, de qualquer maneira, o que é que acontece? Esse material de Mércia também nos ajudou muito. Para você ter uma ideia, nesse material de Mércia tem 600 cartas. 600 cartas. E, Adriano, aparecem as histórias e você pensa que é brincadeira. Tipo assim, você deve conhecer o 600 e poucas cartas manuscritas. Tipo assim, tem uma lá que dá filme. Tipo, Mércia recebe o... posso até ler que está aqui. Mércia recebe recebe um bilhete que uma galera de AP é presa. Aí ela pega uma pessoa ligada a ela de nome Eponina e Eponina, na hora que Dom Helder vai entregar a hóstia, ela entrega o bilhete para Dom Helder. Muito interessante. Uma outra carta muito legal que tem lá é que eu acho que isso aí é uma questão da vida partida. É um negócio muito barra pesquisar. é que a mulher de James Cavallaro, Nadeja, eu só fui descobrir isso esse ano, Nadeja, é filha de Jarbas Pereira Marques, um dos carbas que foram mortos na Granja São Bento. Aí o que acontece? Eu pensava que Nadeja, eu sou muito ligado a James, eu pensava que Nadeja era mineira, mas, na verdade, Nadeja é pernambucana, de lá ela foi para o Chile, do Chile ela foi para Cuba e voltou para Minas, que a mãe casou com o mineiro. Com o detalhe, eu soube que quem fez o conhecimento dos dois foi Amparo. Aí, Nadeja casa com o cunho. Aí ela fica extremamente surpresa que eu mandei para Nadeja dois documentos que ela ficou de bobeira mesmo. Qual foi? O primeiro é uma carta, olha só, eu me lembrei demais, cara, no momento que estava falando aqui, no momento que Zoé pega a notícia que vão pegá-lo, eu me lembrei demais da carta, porque o que acontece? Fleury chega em Recife e diz, Fleury está aqui. Aí, Nadeja, com um ano de idade, tem uma reunião na casa de Mércia para decidir o futuro. Se foge, se não fica, se Mércia cria, é uma coisa extremamente, é muito barra pesada. E uma outra coisa que a gente passou para Nadeja, que você sabe que para guardar dessa época é muito difícil, o pessoal tocava fogo em tudo, é o que? Nadeja, ela não conhecia a letra do pai. tinha um bilhete de Jarbas para de Jarbas para Mércia, no qual ela fica, acaba dizendo, e vivo, advogado do povo, um negócio assim bem interessante. Mas veja só, Nadeja, em termos gerais, então a gente está partindo, Adriano, quer dizer, tudo bem que a gente gosta muito do Rio Grande do Norte, mas a gente está tentando, em função do material de Mércia, a gente está tentando ter uma dimensão pelo menos regional. Talvez a parte nacional que nos interessa é mais essa parte relacionada, não só à questão dos mortos e desaparecidos políticos. Vou dar para ser um exemplo, Dorian Jorge Freire, Dermia Azevedo, esse povo tudo dentro do Rio Grande do Norte e que teve processos fora daqui. Então a gente vai... Agora, a gente também tem interesse em, digamos, ter uma relação com os estados nordestinos, principalmente, eu diria até Pernambuco. Pernambuco hoje não tem mais essa dimensão que tinha antes. Antigamente, quando a gente queria fazer coisa em Natal, escada rolante, tipo assim, mulher ia casar, ia fazer o vestido em Recife. Então o Recife era realmente um grande centro regional que, se você olhar direitinho, a grande maioria, não é à toa que Emmanuel, ele morreu aqui, mas a militância dele era no Nordeste e em Recife. Tanto as grandes lideranças estudantis e as pessoas que entraram na questão da luta armada ou na resistência na clandestinidade e nenhum ficou em Natal. Muitos vieram para cá, mas também, a gente está falando de quem morreu, mas muitos que sobreviveram ficaram nisso tudo. Então, é mais ou menos nisso o que dá. Esse material de Messe nos ajuda a trabalhar um pouco esse tipo de coisa, porque a gente, eu como já trabalho há muitos anos essa questão de educação e direitos humanos, a gente está tentando chegar às escolas. Eu sei que, não sei se isso é utopia, mas tem que fazer desse jeito, porque senão... Quer dizer, a gente fez, desse panfletinho aqui, a gente fez 40 mil panfletos. Na verdade, a gente conseguiu 20 resmas e o cara imprimiu para a gente de graça. Então, a gente está levando para as escolas. E a outra coisa que também nos ajuda muito é essa questão de divulgar no esquema da internet. Não é grande coisa, mas tudo que a gente faz, falou, botou, é a forma que a gente tem para fazer. Então, em termos gerais, eu diria o seguinte, a gente talvez, a gente não vai ter tantas novidades bombásticas, novidades assim, assim de ficar todo... Negócio em relação aos outros nomes, mas eu acho que pelo menos na semana passada para cá, eu estou me sentindo muito animado, porque eu acho que o ponto central é a questão de Zóia. Quer dizer, em relação ao Rio de Janeiro, a gente pegou o material de Lígia. Quer dizer, em relação a Luiz Maranhão, é claro que eu acho que aqui vocês vão ter alguma coisa, porque ele também circulava por aqui. Mas, em relação à Comissão da Verdade, para pegar esse lance de Luiz Maranhão, porque ainda é aquela coisa, você vai acreditar 100% num safado como o Cláudio Guerra? Não pode... Se bem que eu sei como é que Cláudio Guerra falou. Eu sei que Perlí é um homem sério. Mas você... Ele também faz a edição dele, quer dizer, é aquele... O anjo da morte, que não tortura ninguém, também é negócio meio... escrito, mas não deixa de ter novidade. Quer dizer, de Marival para cá, o que a gente tinha de Luiz? Só tinha os escritos de Eloneida. Eu acho que o livro de Eloneida é bom, mas o de Conceição Góes é bem melhor. Se bem que aquela introdução do livro de Eloneida é uma coisa muito linda, que é aquele... Luiz recebe a... É poesia pura. Ele recebe a... Vai para a casa de um amigo, é o aniversário dele, e naquele dia ele recebe todos aqueles ingredientes, carne de sol, etc., e eles fazem um almoço. E ele comemora em função... Ele faz uma espécie de um... Homenageia a própria Odete. Entende? Rapaz, eu diria o seguinte, para vocês terem uma dimensão, o que é Luiz Maranhão no Rio Grande do Norte, ele é um negócio meio assim... Sabe aqueles amores de... Ou de filme, ou de Romeu e Julieta no seu devido? É claro, uma coisa madura, mas realmente a... Luiz Maranhão, eu diria que talvez é o grande nome. Sabe? Porque, digamos, o que a gente puder levantar sobre Luiz, eu acho que é realmente uma figura muito interessante. Então, quer dizer, em termos gerais, eu tenho consciência, digamos, que muito do que a gente está fazendo, Amelinha, eu digo, eu acho que o início desse levantamento a gente fez com o teu grupo. A gente praticamente faz arqueologia. Quer dizer, o que era Zoé, Zoé, nós só tínhamos aquele retrato de Zoé. depois aparece Zoé na penitenciária e depois o próprio Edgar, no dia que a gente vai lá para São João do Sabujia, ele pega três retratinhos que ele tinha, o irmão não tinha. Então, a gente pegou um retrato de Zoé meses antes de morrer. Então, eu acho que isso também é uma espécie meio de retroalimentação, quer dizer, você alimenta, inclusive eu faço isso um pouco, tipo assim, quando eu quero pegar um assunto, eu guardo aquele material e fico soltando. É invariável. Ou aparece um parente, aparece alguém que teve algum tipo de convivência. Quer dizer, uma coisa relativamente simples, aquele material do Arquivo Público aqui de São Paulo, que tem aquelas fichas. Eu já botei todas as fichas dentro das páginas, mas eu fico botando por conta-gota no Facebook. Meu amigo, aquilo ali dá um samba. Quer dizer, essa audiência aqui não aconteceria se não tivesse esse negócio. É guerrilha digital mesmo. Não sei se é miúda, mas pelo menos nesse aspecto funcionou. Então, quer dizer, eu acho que em termos gerais é um pouco isso. Quer dizer, a gente está, tem que ser sistemática, tem que sair filtrando, eu acho que também é um pouco aquele negócio do do cava que pega ouro, você tem que pegar 10 toneladas para tirar uma uma grama. Agora, eu acho que tem um material, Adriano, que eu acho que é legal, sabe? Não só para vocês terem, mas também para divulgar e soltar. Eu recebi a semana passada o BNN Digital, aquelas 900 mil páginas. na verdade, 850 mil. Então, eu acho que a gente, eu acho que a gente vê por no site da comissão um subtítulo, uma gaveta para que qualquer pessoa que acessasse o site da comissão tivesse acesso ao Brasil Nunca Mais Digital. Mas tem, mas tem, existe a página. A comissão nossa. Sim. Eu acho, por exemplo, todos esses memoriais deviam estar no site da comissão. Tem audiência, o cara já clica, já lê o memorial, entendeu? Mas vamos tentar para o próximo... Agora, a única coisa que eu acho é a seguinte, na verdade, chega a ser meio louco, você ter que acessar... Todas as notícias que você, aqueles fragmentos, fotos, tudo que você posta, o Brasil inteiro reproduz. É impressionante. Agora, quer dizer, na verdade, você acessar uma página que tem 900 mil informações, é uma coisa louca. Agora, isso em termos operacionais é uma coisa meio complicada. Você vai ter que baixar de um em um, vai ter que transformar em PDF e depois ter que abrir uma página. Por isso que eu acho que para quem quer fazer a pesquisa é melhor você ter o material que Marcelo fez, você entra e dentro da comissão você tendo um HD de 2 Tera, você não ficar naquela loucura de ficar... Vou dar para você o 46 que eu me especializei. O 46 são 5 mil e tantas páginas, cara. Aí eu fiz um espelho abrindo de um em uma, rapaz. Aí você tem, na verdade, eu acho que você tem aí a possibilidade de se fazer uma grande linha do tempo. Você pode contar a linha do tempo do próprio processo. Você tem telegrama, cabograma, você tem isso, você tem... Rapaz, é de uma... 500 coisas. Você ficar baixando aquilo ali, online, eu acho que é muito neurótico. Você ficar assim, saber que tem... Porque o que é que acontece lá? Você tem 5.400 páginas sequenciadas. Não tem lógica, não tem sumário. Então, se o processo é desse tamanho, o cara vai um atrás do outro. Você vai ter que baixar de um em um, é nomear e abrir uma página complicada. Agora, se você tiver esse material, já facilita que você já vai imprimindo. Então, o que a gente está fazendo lá, como eu estou muito preso às coisas locais, eu estou... Você vai postar essa audiência de hoje? Sim, já boto, já está lá. Já está lá. Não, mas até os detalhes. Sim, sim, claro. Aí, na verdade, eu já disse para o povo lá, pelo menos minha mulher está assistindo, eu não sei se o resto do povo está assistindo, não é? Você fez contato no Facebook. Está entrando direito à imagem. Eu quero ver se vai, eu sei que lá em casa o povo está, não sei o resto. Então, quer dizer, eu acho que é um pouco isso, quer dizer, em termos gerais, foi o que fizemos, a gente fez um encontro regional do Nordeste, então, a gente está distribuindo esse HD da Bahia ao Maranhão. agora, não é tão simples, por quê? Para você tirar a cópia, são dois dias, um HD de 2 TB, você comprando no barato, está de 550 a 600. Faz uma festinha, um negócio, eu acho que é interessante, digamos, para quem tem animação, e a gente não tem tempo, cara, eu imagino vocês trabalhar com esse universo de 164, isso é uma loucura. Agora, eu acho que o que pode ajudar muito, viu, Adriano, o que é que a gente está fazendo, a gente só tem 14 processos, inquérito lá. A gente pega, digamos, material PCR, eu passo todo dia para Cajá, Cajá passa para o povo lá, pessoal PCBR, pessoal do Partidão, está entendendo? A gente está tentando, de alguma maneira, terceirizar isso com as pessoas que vivenciaram esse tipo de coisa. Eu acho que é um pouco isso, fico muito animado de vir aqui, porque, na verdade, eu estou vindo aqui para dar seguimento a algumas doideiras no bom sentido que a gente já fez, não é, Amelinha? nós vamos tentar, que dia que a Conceição Oliveira vem aqui? Então, vai vir aquela moça coordenadora do blog Maria Afro e um outro rapaz do Rio de Janeiro que faz Comissão da Verdade, que é blogueiro lá, e eles vão tentar fazer uma cadeia nacional de blogueiros para cobrir a Comissão da Verdade. de que dia é? De nove. De nove que horas? De nove horas? É. De nove às dezessete horas. Eu vou te pôr online na reunião. Nós vamos juntar o povo da Comissão, a Conceição, tem um outro rapaz do Rio. Você está com o meu tablet aí? Presta um minutinho, a Chaya. É. 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 nós vamos... É. 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 É o último meu trabalho pra trabalhar. Eu vou te... Eu vou te... Dez e meio. Até pra pôr essas imagens lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá ali. Ah. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu quero que você O blog Maria Frô, nós vamos tentar trazer o Azenha para isso, para o Viu Mundo. Nome dela é Conceição Oliveira. Vê os dados dela aqui e ela vai trazer o rapaz lá do Rio. O que é ultra conectado? Porque ela falou o seguinte, que mesmo a gente pondo o anúncio, as pessoas não acessam a TV Assembleia aqui. É uma corrida de obstáculos. Renan, o Renan do Rio de Janeiro. Ele vai vir com ela aqui para a gente fazer uma cadeia nacional, para ver se potencializa as imagens, as audiências. Faz um post legal. Ela tem me ajudado. Ela fez um anúncio da vinda do Vitovis, que é aqui. Ela me ajudou. Deu 60 mil acessos em dois dias. Ela é muito organizada. Vai ter um negócio na São Francisco. Olha, esse negócio da São Francisco, hoje à noite, ela postou, deu 6.700 acessos. Então, eles não se conformam que a gente faz audiências tão impressionantes. E a audiência é baixa, tem pouca repercussão. Então, eles vão tentar fazer uma cadeia nacional de blogueiros para dar um impulso para a comissão do segundo semestre. Essa aqui é a do Horácio. Ela põe no Maria Afro e põe nacional. Mas ela quer também trabalhar as nossas imagens. Rapaz, sabe um negócio que a gente poderia dar uma trabalhada com ela? É, se a gente pegasse assim, o que foi que a gente fez em relação às casas? Em dois dias, ela pôs o horário Horácio Vervitz, que deu 60 mil acessos. Então, nós estamos tentando fazer o negócio girar, pelo menos nesse segundo semestre, até maio, antes de começar as eleições e a Copa do Mundo. Mas sabe o que a gente poderia fazer, Adriano? Alguma coisa assim para... Porque também, veja só, a gente trabalha com muita miséria. A gente vai ter que trabalhar também com um pouquinho de utopia, ou pelo menos o lance das vidas partidas. Eu vou dar para você só um exemplo para você ver como... Quer dizer, esse levantamento que a gente faz, tem que fazer. Mas se a gente, digamos, pegasse essa galera aqui para também levantar outras coisas... Vou dar para você aqui... Olha só esse lance que eu vou te mostrar aqui. Aquela carta que eu te falei, de Méssia, para Dom Helder. Olha só que carta impressionante. Depois que... Quer dizer, ela recebeu um bilhete, que a gente tem um bilhete, dizendo que a galera da Pedro tinha sido... Então, ela deu para Eponina entregar o bilhete a Dom Helder. Aí Eponina foi na casa dela, deixou o seguinte bilhete. Olha que coisa impressionante. Méssia, entreguei a Dom Helder o seu bilhete na hora da comunhão, com a relação dos meninos de AP que foram presos. Estou doente do medo que tive de ser presa. Não lhe esperei porque sua casa é uma loucura. Gente chorando, gente comendo. Não sei como seu marido aguenta. Um abraço de sua amiga Maria Eponina Coutinho. Quer dizer, eu acho que o interessante, quer dizer, você vê na hora da coisa dramática a condição humana. Quer dizer, a gente só trabalha... A gente só vê essa canalha do outro lado, só fica esculhambando. Quer dizer, a gente não pega, digamos, dentro desse momento de limite, de fratura exposta, você pegar a condição humana na sua mais... Na coisa, digamos, da resistência, né? Na resistência enquanto essa questão do humanismo. Quer dizer, eu gosto muito de trabalhar. Talvez eu tenha a meu favor. É a questão da idade. Eu estou com 58. Como eu não fui de partido nenhum das antigas, eu não tenho esse negócio de quando fala um, eu já te detono porque você é facção ou outra, né? Então, talvez isso seja um dado para mim, que eu não tenho esse problema de... Inclusive, eu não tenho ninguém na minha família que foi preso. Eu mesmo fico... Pô, como é que eu vou passar 30 anos mexendo no negócio desse? Eu estou até fechando um ciclo. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a gente também trabalhar dentro dessa questão, dessa resistência, né? Eu acho que é a questão do ser humano, né? Do que ser humano tem mais interessante. É a questão da solidariedade, é a questão do que ser humano tem de bom, né? Porque a gente só fala que parece que tudo na vida não presta, né? Mas o que a gente vê é onde a gente vai para muitos lugares e tem muita gente legal. Obrigado. Muito bom. Então, cumprir mais um ano, tá isso? Falta pouco. Falta só um ano. Falta pouco. Não, é que a gente está fechando o ano. Vamos tentar fechar o 13 de novembro com os 45 anos... 13 de dezembro. 13 de dezembro. Os 45 anos do AI-5. Aí a gente entra em recenso. Muito obrigado, André. Por você ter vindo lá. Que horas eu vou? Rapaz, eu falo daqui a sete horas. Então, eu também tenho que ir, porque eu já vou para uma outra atividade. E só tenho a agradecer e... O que você tem? O que precisar, porque, na verdade, é o seguinte, a gente fez uma espécie de uma articulação no Nordeste, né? Que o companheiro Cajá... Então, eu acho que a gente pode fazer essa frente ampla. Eu vou voltar a dizer para Cajá, para como é que a gente pode... Sabe que, sexta-feira, aqui, às 11h30, vem um ator, o Dinho, da Companhia do Tijolo, gravar o Jeremias. Jeremias, aquele menino trotskista, que morreu assassinado dentro de uma usina, cana, lá em Pernambuco, nós vamos fazer a videobiografia dele. E nós conseguimos um ator bem parecido com ele, bem jovem, como ele era jovem na época, e o Felipe Galindo, fez o texto sobre a vida dele. E o Juca Kifuri grava do primo dele, Norberto Nery, e depois desse menino, o Dinho, vem gravar do Jeremias, que morreu, que era daqui de Mogi das Cruzes, mas foi assassinado pelos usineiros lá em Pernambuco. Nós vamos gravar a videobiografia dele. Bom, então, muito obrigado por tudo. Só ainda ficar mais um pouquinho, já tenho que ir embora. Bom, a sessão está encerrada. Muito obrigado. Aí vê se a sua esposa viu a parte da tarde... Obrigado.